Olá meus amores, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Então pessoal, hoje eu vou estar mostrando como vocês acabarem com lesmas, caracóis, formigas, respondendo muitas e muitas perguntas, tá bom? Ó, vocês estão vendo essa planta maravilhosa aqui, né? Ela tá linda e para que eu venha cuidar dessa plantinha, eu não quero que nenhum inseto danifique ela, né? Então a primeira opção pessoal que eu vou mostrar para vocês, estão vendo aqui, né? Essa barreirinha aqui, gente, eu coloquei aqui canela, tá? Bicarbonato de sódio nessa barreira, né? E um pouco de sal, tá? Pode ser o sal também, aquele sal que você usa no churrasco, né? A gente colocou essa barreirinha aqui, se por um acaso tiver num vaso, né? Tiver nenhum vaso e você quiser cuidar da sua plantinha, né? Então você faz essa barreira aqui, tá? É inteiro, arredor do vaso inteirinho, tá bom pessoal? Eu duvido, gente, que algum inseto irá danificar a sua plantinha, tá bom? Vocês fazendo isso, vocês vão protegê-la, tá? Vão cuidar, né? E vocês podem repousar tranquilo, porque vocês sabem, né? Que é durante a noite que os insetos procuram alimentos, né? Procuram se alimentar, procuram danificar nossas plantinhas, tá bom? Então, vocês fazendo isso, vocês vão ter um bom sucesso, tá certo? Agora, a segunda opção, pessoal, é o chuchu. Estão vendo o chuchu aqui, né? Eu cortei eles em rodelas, tá? Por causa dessa gosma do chuchu, tá? As lesmas e os insetos não vão poder danificar suas plantinhas. Se você tiver um quintal grande, né? As suas plantinhas estão no ar livre, tá bom? E vocês fizerem isso, vocês coloquem o chuchu, assim, no quintal, sabe? Vocês colocam aqui, ali, ali, ali. As lesmas vão passar por aqui, porque isso atrai as lesmas, atrai os bichos. Por causa da gosma, que eu falei pra vocês, né? E aí, as lesmas não vão poder danificar suas plantinhas, tá bom? Agora, gente, a segunda opção. Olha, a segunda opção aqui, pessoal. A cerveja, tá? É a cerveja, gente. Só que eu não bebo, hein? Olha, gente, eu coloquei aqui a cerveja, vou colocar mais um pouquinho de cervejinha aqui, né? Tá? Aí, pessoal, por causa do cheiro da cerveja, esses bichos daninos, né? Eles vão ser atraídos, tá? Eles vão ser atraídos, tá bom? Aí, eles vão... É que eu peguei esse vidrinho aqui, gente, de detergente, né? Lavei bem e tal, e dobrei aqui essa parte pra dentro, tá? Vou mostrar pra vocês aqui. Eu dobrei essa parte aqui pra dentro, porque quando as lesmas, os bichos, as formigas, vieram até, né, esse vidro aqui, ou pode ser aquele também, aquelas latinhas deles, carro, sabe? Também, eles viram até aqui, eles não vão ficar entalados aqui, porque se tiver essa parte aqui, é áspera, eles vão ficar entalados aqui, né? Por isso que eu dobrei aqui, pra ficar mais fácil deles conseguir chegar até aqui dentro. Se por um acaso aí tiver muita lesma, né? Porque a gente não sabe, aqui em casa eu não tenho, porque é calçada, né? Que se fosse terra, já viu, né, também? Às vezes sempre aparece alguma coisa fazendo eficaz planta, né, gente? Aí, eles vêm até aqui, né, e caem lá dentro. Se você quiser colocar sal, também pode. Eu lembro que a gente usava sal quando era criança, né, pras lesmas. Não sei da onde aparecia a lesma, na casa da minha amiga. Nem vocês colocam sal aqui também. Gente, vou mostrar pra vocês certinho, ó, como vocês faziam. Aqui tá o vaso de planta, né, que é como, é no vaso, né? Aí, ou no chão também, se tiver no chão também, no quintal, né? A barreira é pra o vaso, né? Agora, se tiver no chão, assim, você abre um buraco aqui. Sabe aqueles buracos que se apelha as plantas, né? É do jeito, pessoal, que caiba, né? Se for muitas lesmas, muitos bichos, vocês colocam um vidro maior, tá? E mais cerveja, claro, né? E sal, se você quiser, né? Aí vocês colocam aqui um vidro, de uma maneira que fique por aqui, mais ou menos, ó. Tá bom? Até mais ou menos por aqui. Que daí a lesma ou o bicho vem assim, né? Eles caem lá dentro. E daí já era, né? A plantinha saudável daí, tá bom? Vocês colocam assim e colocam uma folha. Sabe daquelas folhas meio sequinhas, assim? Daquelas folhas que tem... Vocês colocam por cima, tá bom? Assim, deixa um lugarzinho pra lesma cair, é claro, né? Mas só mais ou menos, assim, pra dar mais ou menos um jeito, né? Pra não cair outras coisas dentro, né? Folhas, outras coisas, assim, pra atrapalhar, tá bom? Aí vocês fazendo isso, pessoal. Vocês vão ver suas plantinhas saudáveis, tá? Essas barreiras aqui também que eu falei pra vocês. O chuchu também, né? É muito útil pra esse tipo de benefício, gente. Para nossas plantinhas. Então, pessoal, se vocês gostaram desses vídeos, né? Se inscrevam em meu canal, tá bom? Dá o seu like. Compartilhe com seus amigos, tá certo, pessoal? E estamos aí, tá? E vocês falam de onde vocês estão assistindo o nosso vídeo, gente. Eu tenho o prazer de receber todos vocês em meu canal, tá bom, gente? Tá vindo muitas novidades por aí, pessoal. Fiquem atentos, tá bom, meus amores? Tá bom então, gente? Ah, gente, eu estava esquecendo. Se por um acaso a plantinha de vocês tiver o ar livre, né? E aqui no sul tá um inverno, né? Frio, né? E perigoso, geada, né? Vocês cobrem essas plantinhas, tá? Sabe aqueles plásticos leves, né? Aqueles plásticos leves que não vão danificar suas plantinhas pra elas não pegarem a geada e tal, né? Tá bom? Façam isso, tá certo, meus amores? Beijo pra todo mundo. E até os próximos vídeos.